Ai ai tropinha, hoje eu vou ir lá na casa da Robertinha pra gente poder tomar um banhozinho suave juntinho Ela vai lavar minhas costinhas, ela prometeu pra mim essa semana Então eu vou ir lá na casa dela, poder fazer um jefezinho também né, porque ninguém é de ferro né tropinha Isso é louco, coisa boa mano, o ruim, o único ruim de ir na casa dela é ter que subir esse morro aqui O bicho é grande mano, ai ai, quem queria fazer esse jefe com ela aí mano, tem um givete de 15 aí mano Aceita hein, tá aceitando um givete de 15 agora hein, eu fiz ela aceitar né, coisa boa Ai ai, oxi, quem que é esse mano aqui, oxi, quem que é tu Ué, cadê a fila pra fazer jefe Fila pra fazer jefe, como assim Eu, a fila Oxi, não tem fila não, eu sou o VIP hoje Como não É, oxi, pera aí, você seu menino quer fazer jefe com a minha namorada Uhum, eu marquei com ela Você marcou com ela, você tem quantos anos, você nem tem idade Meu nome é Kawan, fiz esse caia de mim Quando liga com ela, que senta pra mim Seu nome é o que, Kawan? Não, meu nome é Gabriel Gabriel, oxi Nossa, não tem idade pra fazer essas coisas não mano Por que não? Porque você é um menino E daí? Deixa quando ela chegar aqui que você vai ver se ela não vai te expulsar daqui Aí, então eu vou chamar ela e depois chamar ela aqui Que eu vou fazer jefe com ela primeiro Mano, eu vou te quebrar na pancada se você ficar tentando coisar Não, Davi, olha o meu Vou te quebrar na pancada Gente, o que tá acontecendo aqui? Tô batendo nesse menino que falou que ia fazer jefe com você Não, hoje é folga O que? Hoje eu tenho que ter folga né, hoje eu te... Vocês não viram, eu batei no grupo Você colocou, eu não... Minha internet lá caiu Oxi, acho que é porque você é novo né Oxi É... Pois é, dia de... De terça Dia de terça, assim, sabe Eu não faço não Vamos lá pra dentro lá Ele não tá passando bem não Por que? Não sei, ué Vamos lá pra dentro Oxi Ai, ai Vamos poder comemorar fazendo um jefe de... Uma semana de jefe juntos né Você tá louco? Eu falei que é folga hoje Vamos ficar de boa De boa? É Mas eu já tô de boa Ah, vamos lá pra aí Eu acabei de chegar no parque Tava tomando sorvete Mas eu vim aqui Você falou que ia lavar minhas costinhas hoje Mas eu tô de folga hoje Hoje é meu dia de folga Por que você prometeu então? Porque eu quis prometer Não, eu não prometi hoje Eu falei que é essa semana Você falou essa semana? Falei Você é surdo, eu vou de carro De carrinho? Vamos ficar lá na pra... Oxi Tá tudo bem lindo? Eu tava me coçando aqui Não pode mais se coçar não Boa, eu tô conversando na beira do mar Tá bom? Ah, nós pode agarradinho Pode né Só meus clientes Só não pode ver Tá? Porque eu faço isso com todos O que? Você faz isso com todos? Lógico né Eu preciso ganhar dinheiro Meu filho Não, você tem que fazer exclusivo comigo Ué Não Você acha que só porque você tá fazendo de graça Você é exclusivo? Lógico que é Vem, eu não vou ficar aqui Eu sou exclusivo Eu sempre fui Ai, ai Ai, ai Você é tão legal, né? Eu sou? Tô falando no olhar Ah, tá Pensei que eu sou legal Oxi, você tá tão perto assim de mim Por que, hein? Tá calor aqui Tá? Tá Não, mas eu vou ficar aqui assim Pertinho, tá bom? Você quer ficar pertinho de mim? É lógico Por que? Porque eu gosto de você, ué Eu faço GF faz disso Tá vendo esse pauzinho aqui na minha mão? O que que é esse palito aí? Eu vou bater nele em você Oh, você para Peraí, o que que é isso nas suas costas? O que? Esse negócio levantado aí Ah, é meu rabinho Porque é Dessa roupinha minha O shortinho vem com um rabinho Aí eu vi que tava nova E aí eu fui pegar Igual a minha meia Tem um rabinho atrás Olha aí minha meia Tem? Tem aí, ó Deixa eu olhar aqui Oxi, tem mesmo, hein? Falei, Patu? Oxi, não sabia dessas coisas não Essas tecnologias Pois é, nem eu Oxi Mas então É quando acaba a sua folga? Minha folga? Amanhã acaba, ué Um dia só de folga Amanhã cedinho Vou estar na porta da sua casa Que horas você acorda? Amanhã É, só vai acabar amanhã uma hora, tá? Uma hora da manhã? Não, uma hora da tarde Amanhã uma hora da manhã da madrugada Eu vou estar na sua casa Não, uma hora da tarde, tá bom? Não, da manhã Tarde Manhã Tarde Você tá achando que você vai querer me enganar? Te enganar com o quê? E se você marcar alguém cedinho? Eu vou ficar aqui na vigiã na sua porta, viu? Até parece que eu vou fazer isso Ai Deixa eu te ajudar Você tá bem? Não tô, não Mas olha, aparece lá só amanhã de tarde, tá? Ah, tá bom então Você promete? Meio dia Uma hora Então você vai ficar comigo lá até uma hora Ah, não, eu vou ficar conversando, almoçando, tá bom? Almoçando, você não tem comida na sua casa não? Não, mas se você vai ter na sua, por que eu vou fazer na minha? Então eu vou voltar lá pra casa que eu vou pegar um biquíni lá, tá? Tá, vamos lá, rapidão Vamos Ai, ai, vamos lá em cima Você me ajuda a escolher um biquíni? Ah, claro que eu ajudo Todas as cores Eu tenho que ver todas, tá bom? Aham Eu tenho um monte de biquíni Você tem? Você nem acredita Aham Oxi Peraí Eu posso usar um também? Como foi? Graças a Deus, aquele moleque foi embora Ele foi? Acho que ele desistiu de fazer GF, né? Você falou que era feriado, né? Que feriado, burro? Hoje é fe... É... O quê? É... Férias Ah, o... Hoje é férias de um dia? Folga Folga, quer dizer, eu falei errado Deixa eu ver se tá aqui Ah, não tá nesse daqui Acho que deve tá no outro Vamos ver no outro O quê? Oxi Oxi Você tá fazendo aqui, seu menino? Hã? Oi? O que você tá fazendo aqui? O quê? Oi? O que você tá fazendo aqui? Você é surdo? Tô esperando GF, e você? Oxi, você não vai ter GF hoje, não? Você tá doida? Eu falei pra você que hoje é folga Hoje não vai ter nenhum GF Quê? Por que não? Porque hoje é folga minha, ué E nas folgas não se fazem Trabalho Puxa vida Mas aí, você veio com o que pra pagar? Você não te chamei pra fazer a entrevista? Como que você já veio assim? Ah, eu vim em trajetão de Nike Se eu não botar de Nike Eu vou botar de Nike Então, né? Você tem aí um GF de 100? Por um acaso? Isso, eu tenho de 0,1 centavo Minha mamãe é hack O que? Ela deu de Nike? Como que é? Eu quero ser hack O que é ser hack? O que sua mãe faz? Rouba dinheiro do banco E o banco nem percebe Oh, Zucco Oh Você tem pai? Você tem mãe? Oi, tenho Você tem? Hã? Você mora na onde, seu menino? Ele não parece um cantor mal famoso? Deixa ele falar Eu moro na final do mundo Eu vim de helicóptero Xiii, Maria Ele tem um helicóptero Nossa, o bicho é como Eu não botar de Nike Eu não botar de Nike Você não me parece um famoso? Fiquem famoso quem? Que é loiro Loiro? Encanto inglês O Just Bebe? Ei, isso daí me... Nada a ver Olha a cara dele Ele parece São muitos mais bonitos, ó Olha pra mim Não Você tá boa Eu não tô falando que ele é bonito Eu tô falando que ele parece Ah, tá Ele parece? Ele parece? É só um cabelinho igualzinho O Just Bebe usava esses bonés feios aí Esses bonés horrorosos assim Aham Tá vendo que ele tá sonhando Tô na sua cama, né? Dançando, né? Cê daí, moleque Vai procurar sua mãe Toma sua cama aqui, vai Toma Coitado Ele atropessou na cama Tem que atropessar mesmo E cair de cara no chão Mas então Quantos anos você tem? Porque tem idade certa Pra fazer o GF Qual que é a idade certa? Não Qual que é a sua idade? Eu? É, você Quantos anos você tem, menino? Eu? Não fala, não fala, não fala Tem 18 Que mentira Você nem tem isso Tenho sim Você mente a idade Oxe, você acha que Demorei, viu? Pra fazer essa identidade falsa É o quê? O quê? Hã? Oxe, não Tô falando com esse menino aqui Dezessete Dezessete o quê? Você? Confia Deixa eu falar com a sua mãe aí Só pra ter certeza Acho que ele merece tomar O perfume aí, hein? Não, eu não tenho culpa Ele tem muito cara De que tem Onze anos Doze Por aí É verdade, né? Uhum Você tá meio gripada? Eu? Eu tô É porque Eles estão fazendo GF No nariz Sabe que eu nem quitar De cheirar toda a gente fedida, sabe? Ah, ainda bem que eu não sou um desses, né? Ah, só às vezes, só Ok, como assim, só às vezes? Ai, meu Deus do céu Quase que eu senti seu cheiro aqui Então, seu menino Como você descobriu a Robertinha? Eu tava assim no Tinder Aí eu tava... O quê? No Tinder? Você nem tem idade pra estar lá, sua menina Como que você entrou lá? E você fez conta falsa, é? Dezessete Eu tenho Mas lá é a partir do dezoito Ela tem que ser maior de idade Pra entrar lá Só eu consigo ter identidade falsa É o quê? O quê? Hã? Oxi Não, eu falei que eu consigo Mas você só precisa ser maior de dezoito Pra você estar lá Porque lá É coisas de casal E só pode namorar com dezoito anos Só Mas Mas eu usei a foto do Michael Michael? Quem é Michael? Meu irmão Acho que ele foi o meu cliente Semana passada Michael Ele foi o meu padrasto Ah, tá Achei que era o moleque ali da escola Ah, ele tem dezoito? Ah, entendi Ele tem? Uhum Tem mais um soquinho nesse Só pra ele ficar ligeiro, né? Parece que acaba tendo um menino Depois a mãe dele vai vir aqui processar nós, viu? Não, ele acha que ele é quem esse moleque aí? Mas então, menino Acho melhor você ir, sabe? Porque aqui a gente não aceita crianças E se a polícia me pegar Eu posso ser presa Por estar fazendo essas coisas com você, sabe? Porque você não tem idade pra fazer IGF, tá? No contrato Eu tenho dezessete Não pode dezessete Só a parte dos trinta que pode Do quê? Dos trinta? É Ah, ainda bem que eu tenho uma identidade falsa também de trinta É o quê? Você tem identidade falsa de todas as idades, né? Não, é tudo verdadeiro É o que eu fiz Aham É, mas é melhor você ir Vamos que eu vou te levar até a porta Que daqui a pouco Pera aí Espera aqui só um minutinho, tá? O que foi? Meu Deus, eu esqueci de uma coisa O quê? Meu pai vai vir aqui hoje almoçar Seu pai vai vir? Vai Vai embora, seu menino Oxi Você já pensou Seu pai pega você com esse menino aqui? Já pensou Seu pai pega você aqui Ele não gosta de você Porque ele fala que você é moinha E eu não Tá doido? Eu sou da igreja Você E aquele dia você estava ali É, Maria Fumaça ali Com seus amigos Naquele narguilé Ih, eu não uso essas coisas não Segura numa mangueira, hein? O quê? Você estava assim Porque eu vi Você é doida? Mas então Seu pai vai vir mesmo pra casa? Vai Ele não estava em viagem? Vamos escolher um biquíni O quê? Tem esse rosa aqui de lacinho Deixa eu pôr aqui na cama Pra você ver Coisa boa Aí eu tenho esse azul Aham E tenho esse aqui Ele é roxinho com listriga Ah, roxinho com... Isso E eu tenho esse... Esse transparente aqui, ó Você tá louco Usar esse transparente na praia? É Você tá louco? Tem um monte de gente na praia, não E tem esse... Filha, cheguei Ai, irmão, tu se esconde Meu pai Oi, pai, tudo bem? Oi, filha O que você tá fazendo? É, eu tava escolhendo um biquíni aqui Que eu ia na praia Mas já que você chegou Eu não vou mais, não Ué, por que não? Porque você tá aqui, né? O que que tem? Ué, pai Eu não vou deixar você sozinho, né? Agora que você se mudou Você não me vê muito Vamos ficar juntos Hum... É que você não sabe Eu arrumei um emprego agora O que que é emprego? Ah, é um emprego, né? Que você trabalha pra ter dinheiro, né, pai? Mas o que que é? O que que é o que? Emprego? O seu emprego O seu trabalho Ah, sim, o meu emprego Um dia você descobre, tá? É, vamos lá na cozinha Pode ir primeiro Ah, não Eu vim me arrumar também pra ir pra praia Não, ó Não vou mais pra praia, não Ah, mas eu vou, então Só que você não quer ir? Então pode ir lá, tá? Ué, mas você não tá com mais suas roupas aqui Você levou tudo, esqueceu? Se você não vai, eu também não vou, então Vamos lá comer, então Tá, vai Pode ir descer lá Pode ir lá Que eu só vou guardar os biquíni no lugar, tá bom? Tá bom Expulsa logo esse véio daqui Cala a boca, doido Fica quieto aí, senão ele pode voltar Não, 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 não Nossa, que véio chegou do nada assim, mano Você precisa chegar mais tarde Ele nem bateu na porta Eu achei que ele ia chegar mais tarde também Vem, vem Vamos descer lá embaixo Desce devagar pra ele não perceber que você tá aqui, hein Tá bom, tá bom Eu vou guardar uma amitinha pra você Eu acho melhor você ir embora, hein Embora? Eu não vou embora, não, tá doido? Você vai ficar com o meu pai aqui? Ô, filha, você viu meu iogurte? Ah, seu iogurte? Oxi, eu vi alguém correndo pra lá, cara Vulto, pai, aqui na casa tem muito Vem aqui que eu acho que o iogurte tá aqui na geladeira Ai, que medo Ai, que medo eu tô também Esse véio não sai daqui não, hein O Jean já se viu, já Aqui, ó Tá aqui, pai O iogurte, pega aqui, tá? Ô! Achei o iogurte Tá tudo bem, pai? Tá estranho? Tá tudo bem Por quê? Não, por nada não Eu vou fazer aqui uma comida pra você, tá? Pode ficar de boa aí Eita, nós A minha colher caiu aqui fora Eu vou aqui pegar, tá? Passa aí o pote aí, me passa um pote aí Senta a janela, bom Ele vai te ver Não, me passa um pote de comida aí Mas eu nem fiz ainda Vou fazer comida pro meu pai Aí eu te dou uma marmita Tá bom, então Vou esperar aqui, então Vem Tá Fica Fica Sei lá Vai passando Ai, meu Deus Oi, pai Não Tá falando ali com as plantinhas Porque sabe, né? Que eu sou bem da natureza, eu Bem doida Bem da natureza Vou botar aqui o arroz O feijão Eu vou fritar umas linguiças, tá bom, pai? Oxe, eu não tô aí não Tô aqui, tá bom? Não, eu sei Mas é porque eu tô virada Falando ali pro fogão Você tá bem? Eu tô muito bem Deixa eu fritar aqui as linguiçinhas pra você Fritar a linguiça Ó, linguiça Você gosta de crua ou frita? Oi? Você gosta de crua ou frita? O que? O arroz ou a linguiça? A linguiça A linguiça gosta de frita Ah, deixa eu fritar aqui Pronto Ó, fritou bem rápido com esse meu fogão super potente Ô, velho, linguiceira Ó Então, né, pai? Tá tudo bem? Quem falou isso? O velho que gosta de linguiça Não Oxe Tá escutando isso? Eu acho que não tô escutando nada Passarilca Como é que, ó? Vira Oi Acho que tem alguém nos observando Não, pai, não tem não Fica aqui que eu vou lá fora pegar umas Plantas, tá bom? Já volta Ai, meu Deus Deixa eu pegar aqui uma planta Cadê você? Tô aqui, ó Para de ficar mexendo com meu pai Você tá louco Você não tá cheirando nada, né? O quê, pai? Cheirando nada não Você tá meio estranho ultimamente Eu? Cheirando alguma coisa? Só sucotando? Quer dizer Não, digo É... Só bicarbonato de sódio Só Você tá arranjando um emprego novo Que não quer me contar o que é Tá vendendo alguma coisa, não tá, não? Não, não tô vendendo nada Pai Só Eu só tô vendendo foto só do meu cabelo Sei não Porque eu vou doar Porque já tá... E do resto? O quê? Não, pai Porque, tipo assim Tá vendo que meu cabelo já tá grande, né? Ó Aham Aí eu tô tirando foto Pra mandar pra uma cabeleireira Porque eu vou pedir pra ela cortar E eu vou doar pra alguém que precisa Uhum Entendeu? É só isso só, tá? Que eu tô fazendo ultimamente Ah, sei não Não, e sobre o meu emprego Não é nada demais, pai, sabe? Ó Meu emprego é uma coisa básica, tá bom? Um dia você vai saber o que que é, tá bom? Tá bom, então Você tá falando? Sim, é Não precisa você ficar assim com essas coisas, tá bom? Tá bom, então Tindom 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 Peraí que a campainha tá tocando, hein? Olha a campainha Opa Tudo bem, senhor? O senhor foi premiado por uma cartela de 10 mil dinheiros Sério? Sério Que cartela que é? É da Telecena Cara, o que você tá fazendo na minha casa, moleque? É Ah, não Eu confundi, olha Eu vim aqui com a Robertinho Que eu sou da escola dela Eu vim trazer a lição de casa dela Ah, o caderno que eu te emprestei, né? Pra gente fazer lição Isso Eu não quero falar com você Que você falou com esse cabeçudo aqui O quê? Cabeçudo? Porque, pai, ele é meu amigo de escola A gente fez duplinha na sala Professora que escolheu ainda Professora que escolheu? Foi Professora que escolheu Poxa, você tem um azar, viu? Nossa, mano Ah, pai, ele é legal Deixa ele entrar aqui, pai Pra ele almoçar Peraí, só um minutinho Pai, vem aqui Eu vou almoçar aqui? Vem aqui, pai Pai, deixa ele almoçar aqui Eu fiquei sabendo que ele passa necessidade na casa dele Sério? Bem feito Nossa, pai, tadinho dele Ele passa necessidade lá na casa dele A mãe dele parece que abandonou ele quando ele era pequeno Aí ele tem que ficar pedindo comida pro ex-otão Nossa, dá mó dó dele, pai Pai, por favor, deixa ele almoçar aqui hoje Também mó cabeçudo Deve ter dado mó trabalho pra sair Acho que ela teve que vender a casa pra comprar um rim novo Ai, pai, parece que tá zoando ele, tá, gente? Ele nem é tão cabeçudo assim Não, a cabeça dela parece um guindache Então, meu pai falou que você pode almoçar aqui hoje Eu posso? O quê? Pode, meu pai falou Entra, pode entrar, vem cá Opa, muito obrigado, com licença Cadê o meu caderno? Era pra trazer o caderno? Ai, meu Deus do céu Ah, obrigado pelo caderno Deixa eu colocar ali em cima, tá? Isso Tudo bem com o senhor? Agora que você chegou, não Ah, tá Eu tô atrapalhando alguma coisa Não, não tô atrapalhando Você quer arroz e feijão? E linguiça frita? Ou linguiça? Sim, vou pegar aqui pra você Ah, se o velho não tirar um pouquinho da linguiça do prato dele Que tá cheio, né? Pô, pra alimentar esse cabeção Eu vou ter que tirar a linguiça do porco inteiro Ah, e pra alimentar a sua barba fedida Eu tenho que tirar do mês todo Gente, tá tudo bem com vocês? Não, não Você tá zoando a minha barba? Não, tá doido, senhor? Como é o nome do seu pai mesmo? Sem nó Nome do meu pai? É Pai, como é que é seu nome? Você nunca me falou Como assim, filha? Você não sabe o nome do seu pai? Você nunca me falou, pai Eu também nunca perguntei Você nunca me falou Qual que é o nome desse cabeçudo aqui? Eu, Rogerinho Nossa, olha o nome desse cara, mano Oxi Ah, não quero saber mais o nome do seu pai não também Eu tenho que ir lá em casa, sabe? Peraí, vem só um minutinho aqui, Robertinho Peraí, pai Eu vou devolver o caderno de novo Pra ele é um pouco burrinho, sabe? Isso O que você quer? Sim Então amanhã eu posso vir aqui, né? Uma hora, tá? Você vem Uma hora? Beleza Sim Pra você fazer GFzinho Oxi, seu pai tá ali atrás vigiando O quê? Fazer o quê, filho? Fazer umas lições de casa Nossa, como eu sou estudiosa Meu Deus Isso, muita lição, né? Muita lição de casa pra fazer hoje Nessa vida, né? É, eu fiz muita, né? Nossa, muita lição, gente É, o projeto da escola você vai querer fazer também, né? Lá em casa, né? Ah, aquela maquete lá? Isso Ah, sim É, eu vou comprar até os materiais Vou comprar o isopor pra gente fazer, tá bom? Tá bom, tá bom Eu tô muito preocupado com a minha filha Ela não pisca Ela não pisca? Ela não pisca? Olha aí Puxi, ela tem que piscar por quê? É, pra lacrimejar os olhos Eu tenho que ir, tchau, gente Ah, não, é porque eu tô com o pote de colírio Então já lacrimeja muito o meu olho Eu preciso ir, tá bom, gente? Você não vai levar uma armita, não? É... Você é necessitado Peraí, eu vou fazer um rapidinho pra você Compensa aí com meu pai, tá? Não, eu não quero não Eu tenho que ir já Ai, ai Puxi, manda pelo correio Eu vou ficar com esse velho maluco Toma, já fiz Já fez? Toma, é bem rapidinho Obrigado E até um suco natural Pode levar, tá bom? Obrigado Amanhã você devolve o tapauero, hein? Tá bom Porque foi muito cara Dá um beijinho aqui Tchau, sogrão Tchau, sogrão Sogrão, nada Eu vou te bater, menino Ih, aí, gente Beleza, terminando mais um vídeo aqui no canal Muito obrigado pra vocês Chegaram até o final do vídeo Que são os mitos As lentes Que vai virar um piolhão Deixa muito like Se inscreve no canal Se você for novo Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu Me segue no Instagram Arroba Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí